Na hora do trabalho, durante um passeio e principalmente numa festa, o salto alto é o escolhido para compor o look da mulherada. Basta andar um pouquinho no shopping para encontrar pés nos sapatos de princesa. Com licença, esse é o tipo de sapato que você usa todo dia? É, é sim, eu uso para trabalhar. Ele te aperta, você se sente desconfortável? No início, quando é novo, aí aperta um pouco e quando eu chego em casa, depende, às vezes você sente um pouco de dor, né? Mas já estou acostumada, durante o dia, já uso o dia todo, né? O sapato é o alto. A senhora se sente mais bonita, então, de salto alto? É elegante, tem que ser salto alto. E para tirar todas as dúvidas da mulherada sobre salto alto, sempre bem convidou a doutora Celina, ela é ortopedista. E a gente vai aqui numa loja de sapatos e ela vai falar tudo sobre salto alto, né doutora? É o que eu espero. Vamos lá. São muitos os modelos, são muitas as cores. O que é que faz mal a saúde da mulher? Bem, sapatos muito baixos, sem salto nenhum e sapatos muito altos. E o que é que nós entendemos por muito altos? Acima de três dedos já é um salto considerado alto. Isso não significa que nós não devamos absolutamente usar um sapato mais alto, numa situação, numa condição especial, numa festa. Isso aí é normal. Mas não fazer disso um hábito. No dia a dia, normalmente, eu uso o sapatinho baixo. Agora, à noite, eu coloco um salto, normalmente. Doutora, o que acontece com aquelas mulheres que usam diariamente um salto 15? Com relação ao pé, nós teremos, obviamente, uma sobrecarga desta parte anterior do pé. Então, vão surgir dores, calosidades, bursites, enfim, uma série de problemas em que a paciente que se queixa de dor na parte anterior do pé. O encurtamento da panturrilha. Essa musculatura posterior, a batata da perna, ela encurta. E há mulheres que têm, às vezes, até rotineiramente, dor lombar, simplesmente porque usam sapatos muito altos. Então, agora a gente vai escolher alguns sapatos para a doutora falar o que é ruim, o que é bom neles. Já estão aqui os pares que a gente separou. E a gente vai começar a falar desse aqui, com um pouquinho de altura na frente e um saltão atrás, que toda mulher tem no guarda-roupa. É, esse sapato, por exemplo, ele tem uma plataforma aqui na dianteira. Isso dá um certo conforto. Por quê? Porque, na verdade, o salto, embora alto externamente, ele, vamos dizer assim, relativamente, ele não fica tão alto. Bom, esse sapato, quer dizer, ele é aparentemente melhor do que esse em termos de conforto, mas, olha, ele não tem flexibilidade nenhuma. Eu não consigo movimentá-lo. Então, este sapato, ele não é bom para você caminhar em lugares acidentados. Você fica sujeito, sujeita a quedas. Existem muitos sapatos, assim, aparentemente confortáveis, porque eles não têm absolutamente nenhum salto. Idealmente, o nosso pé precisa de um saltinho de pelo menos um centímetro. Esse aqui, ele já tem um salto bem menor. Sim, o salto tem dois dedos. E tem uma flexibilidade. Então, com esse sapato, se eu for andar nas ruas e encontrar acidentes pela minha frente, muito provavelmente, na hora que eu pisar, o sapato vai fazer esse joguinho e, com isso, eu vou conseguir me equilibrar. Os nossos dedos têm que estar confortáveis dentro do sapato. Se você sentir que estão sendo amontoados, comprimidos, não é um bom sapato. Muito obrigada, doutora, pelas dicas. Agora, a gente já está sabendo que podemos, sim, continuar bonitas, elegantes, mas com saúde. Os pés são importantes e nós devemos cuidar deles. Tchau, tchau.